Vamos botar os arreios no castelo aqui Os arreios estão ali já Botar os arreios no castelo aqui só pra nós ver como que ele fica Deixa ele cheirar Cheirar a manta, meu porro Deixa ele cheirar os arreios Dá um batidinho e depois cancela Iniciando mais um vídeozão pra vocês Acabei de pegar a máquina ali Acabei de pegar castelão Será que o bicho tá gordo? O bicho tá gordo, hein? Vou tá dando um banho na máquina aqui E vocês acompanham o vídeo aí, viu? Eu sei que vocês gostam do vídeo de ir com o castelo Não sei se... Que a vaquerama tá rapidinho, né? Pra mim tá... Dando um banho nele aí, né? Pra tá gravando Banhando ele novamente aí E é isso aí, vaquerama O pordão tá... Tá máquina demais, hein? Acabou de chegar na manga, ó Fui lá na manga agora, agora O bicho tá todo sujo, ó Todo sujo Dá uma banhadinha, né, galera? Banhar o pordão um pouquinho Pro pordão ficar bala Esqueci de trazer o cabrecho dele hoje, ó Coloquei o cabrecho antigo dele aí Mas tem nada não É só pra gente tá dando um banho nele Pronto, tá banhando a manga É o dia Tá acostumando de banho, hein? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Salve para o Laércio Vaqueiro. Tamo junto, viu? Ele é de Vazia Alegre, Ceará. Tamo junto. E para toda vaquerama de Vazia Alegre. Tamo junto, viu? Salve para o João Pedro Ribeiro. É nóis, irmão. É nóis, irmão. Salve para a Divaneide. Divaneide Sena. E para Belém. Não sei se ela quis dizer que ela é de Belém, né? Mas está aí um salve bem especial aí. Salve para... Vida de Vaqueiro. Foi o primeiro aí a comentar no vídeo. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Salve para o João Henrique. É nóis, viu, João Henrique? É nóis. Tamo junto. Acabou. Acabou, viu? Então é isso aí, vaquerama. Um salve bem especial para vocês aí. Solta, Gabão. Pode soltar. E é nóis, viu? Vaquerama que ainda não pediu seu salve. Pensa seu salve. Deixa a cidade e o estádio onde você está falando. Igor Robson manda um salve bem bacana para vocês. Basta pedir seu salve aí que... A gente manda um salve bem especial para vocês aí, viu? Eu tenho o prazer de mandar salve aí para a Vaquerama, viu? É bom demais quando a Vaquerama interage. Pede seu salve. Deixa seu comentário positivo aí. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, viu? Tamo chegando nos 30 mil inscritos aí. Tô feliz demais, viu, Vaquerama? Feliz demais. Com mais essa conquista que a gente tá conseguindo. Aí, né? Falta bem pouquinho inscrito para chegar nos 30 mil inscritos. Então... Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Inscrito aí que... Dá essa moral para o Robson sempre aí. Só tenho a agradecer a cada um de vocês mesmo, de coração, viu? Tamo junto, hein, Vaquerama? Tamo junto. Então... É o mínimo que o Robson pode fazer para vocês é... Para retribuir, né? Todo esse carinho de vocês aí é estar mandando um salve para vocês. Então... Pode pedir seu salve. Que a gente tenha o prazer de mandar um salve para vocês aí. É na hora, viu? O castelo tá todo nojento hoje, não tá? Agoniado. Agonia besta. Nunca tomou banho. Um medo. Parece que nunca tomou banho. Que é, castelo? O que é que tá acontecendo? Vamos chegar nos 30 mil inscritos, Vaquerama aí. Com fé em Deus, né? Caminhar para mais uma meta aí. Dos 40 mil inscritos, 50 mil inscritos. Quem sabe com 50 mil inscritos nós não trazem uma novidadezinha aí, né? Com 50 mil inscritos já dá para comprar um carralho puro, hein? Quem sabe? Sim. Comprar uma máquina. Comprar um puro sangue, hein, Vaquerama? 50 mil inscritos. Deixa nos comentários se vocês apoiam essa ideia aí. Para que a gente chegar nos 50 mil inscritos e a gente jogar um... A gente jogar um animal puro. Puro sangue. Cê tá doido. Nem presta, hein, Gabriel. Nem presta. Agora nunca vender castelo, né, Gabriel? Castelo é o mascote do canal, é castelo. Castelo não tem dinheiro, não. Esse cavalo tem um valor muito grande para mim, viu? Cabo todo, Gabriel? Não falo nem questão de dinheiro, não, hein? É questão de carinho, de amor por ele que eu tenho. Tem um carinho muito grande por esse cavalo, viu? Pra soltar, vamos? Pra soltar. Ué! Não, o boi não vai lá na cara, não, é? Não. Criping. 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 Tire hunger. Criping. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos botar os arreios no castelo aqui. Os arreios estão ali já. Botar os arreios no castelo aqui só para nós ver como ele fica. Só para nós ver como é que a máquina vai ficar selada, né? Para quem pergunta quantos anos que o castelo tem, ele está indo para dois anos. Vai fazer dois anos agora no mês de abril. Fazer dois anos. Ele está pequeno, né, Vakirama? Está pequeno. Acho que ele nem vai caber a cela ainda. Nem vai caber os arreios ainda. Deixa ele cheirar. Cheira a manta, meu porra. Vamos acostumar ele com a manta primeiro, né, Vinho? Dá um banho de manta primeiro. Você segura ele aí, Gabriel? Está para o arreio também? Bora ver, né, se ele deixar pôr. O carro está pequeno, o carro está grosso. Agora. Bora ver como que ele vai ficar, né? Cheira a manta. Cuidado que ele pode pular para frente, Vicky. Cuidado que ele pula para frente, ó. O bicho está com o lombo reto. Não vai firmar o arreio, não. Vamos procurar. Dá um albinho. Espera, tem que botar a primeira barrigueira, Vicky. Olha que ele pula para frente essa cela. Fica enganchada nele aí. Sai da beira, Vicky. Tem aqui, ó. Vai apertar um pouquinho. Olha, velho. Vai dar aperto, viu? Achei que nem ia dar aperto. Já pode montar. Vai rodar ele, tio? Para se acostumar. Bora ver aí, mano. Deixa nos comentários aí, viu, Maquinama. Deixa nos comentários. Só botei o arreio porque vocês pediram muito. Não queria botar, não, viu? Não queria botar o arreio no meu povo, não. Ainda vai domar agora, né? Não queria botar o arreio nele, não. Não queria botar o arreio nele, não. Tá aí o porto selado aí, Maquinama. O porto tá selado, né? Apertar mais um pouquinho. Tem que apertar mais um pouquinho, né? Pra ele ir se acostumando com os arreios. Tá selado aí, Maquinama. Vocês pediram. O Robson selou aí a máquina. Deixa nos comentários aí agora. O que vocês acham? Se já pode montar. Se já tá bom pra montar ou não, hein? Ô, menino. Apenas. Dá até pra colocar aí a cabeçada, né, Gabriel? Depois. Só pra nós ver como que ela cai de cabeçada. Pera aí, deixa eu ver se eu quero aqui. A escada não está, hein? Faz nada não, Mascaro. Faz nada não. Faz nada. Tem que se ela acostumar com a gente. Tchau, tchau. Pula não, pula não. Cala, pula não. Cala, pula não. Cala, pula. Cala, pula não. Cala, pula não. Hã? Cala, pula não. Pulou? Não, pulou. Pulou nada. A raleia tá mostrando os arreijos lá, Márcio. Tá achando estranho. Ele tá achando estranho esses aí, esses aí no peito dele aí. Olha, dá pra montar, se quer com muito, não? Eu tô de roupa. E rouba. Robinho, Robinho. Olha o ferro dele. Ô, eu fiquei contente demais aqui, não. Eu achei que ele não ia firmar os arreijos, não. O carro firmou a cela de um jeito, velho. E dá pra apertar mais ainda. Tá sobrando aqui meio mundo de furo ainda. Tá barrigão. Vai pegar os arreijos? Pera aí. Ô, retâneo. Castelão. Nos arreijos aí, ó. Castelão seladinho aí. Não, deixa eu ficar rapidinho aí, calma. Ai, minha, tá sem ir, não. Calma. Mas pode sair aqui aí, já. Ele não dá pra domar, não, moça. Tio, não dá trabalho pra domar, não? Ai, filho, pra ele. Virem do lado. Do lado e parando. Calma, não dá trabalho pra domar, não, duvido. Calma, tá praticamente domado, já. Mute aí, tio. Bota a perna em cima, não é muita, não? Tio, tio. Minha só. Recua. Recua, meu pôte. Passa. Passa. Afastar Ele não está aí ou não tio? Não está aí ou nada Não, não, não Ah tio, rapidinho Eu não pego a bater Eu pego a bater O tio vai para os arres também não? O cara é manso demais O senhor foi Só para lá ver como ele vai ficar Com o arreio de cabelo Já pensou o castelo mansinho Só para nós sentir Como ele vai ficar hein Até com a cabeçada Tio, é tio Ó, turrinha tio, ó Tio, ó Ele vai dar direito Pode montar nele agora não, macho Porque não vai domar o cavalo agora, ué Mas nós temos coragem Eu sei que vocês tem coragem Nós não vamos montar agora não É só testar Não Quando for começar a doma dele Nós não sai do lugar Quando for começar a doma dele eu deixo vocês montar Tá Deixa ele embora Olha para vocês verem aqui, mano Como que o castelo ficou De breque Cabeçadinha Rei Na pegada hein Tá bonito demais Fala a verdade aí Deixa nos comentários aí Tá Davi, tá Robinho, tá Gabriel Tudo doido para montar no meu porto aqui Não vai pegar escondido Mas não vou deixar montar hoje não Vou deixar montar hoje não Deixa iniciar a doma do porto, moço Só botei os arreios nele hoje Só para a Vaquerama ver Porque a Vaquerama pediu Que queria ver Como que o castelo ia ficar selado Tá aí, Vaquerama Selei o castelo Para vocês verem aí O cavalo vai fazer dois anos ainda Vou fazer dois anos No próximo mês agora Mês de abril E o cavalo tá bonito demais Ah, cavalo O cavalo é embora? O cavalo é embora, moço O cavalo não vai embora não O cavalo é monso, mano O cavalo é monso nos arreios Segura aqui Deixa eu botar o cavalo nele É assim É assim Robinho tá doido para montar, Vaquerama Deixa nos comentários aí Se deixa esse moleque montar ou não Botei esses moleque para tomar logo uma queda E agora é quieta Comenta assim, é Manda o Rabinho montar E o Davi E o Gabriel Manda esses moleque montar Para eles tomarem uma queda Logo aí se quieta Querendo montar no podro Mas eu quero montar e montar de novo Eu dou uma queda Pra montar tem que montar sério Porque eu não quero que esculhamba, entendeu? Eu monto sério Então, Vaquerama Como eu falei antes aí Eu vou procurar uma pessoa Pra domar ele Pra domar bem domadinho, né? Pra deixar o bichinho nos arreios todo E eu quero uma pessoa leve E eu quero uma pessoa leve Pra montar nele Por isso que eu não vou montar nele Porque eu sou pesado Aí você vai deixar no arreio Então É que nós é leve Nós é leve E eu... Vocês é leve Mas você não vai domar o podro direito Mas eu já vi cursa Você já viu cursa Então, Vaquerama Eu quero botar pra domar Pra ficar bem domadinho Pra não ficar Nada faltando, né? Porque tem que ficar 100% nos arreios Então Por isso que eu não vou deixar Os meninos montar agora Porque senão vira Escolhambação, né, velho? É, rapaz Não quer morder não, rapaz? É, cara Vai ficar eles espinando Uns arreios com nós Tira daí, Davi Vá a frente desse carralo, rapaz Vá a água derramando Então tá aí o vídeo aí, Vaquerama Botei os arreios no No porto castelo aí, né? Como vocês me pediram E tá aí, viu? Não quis mexer muito, né? Porque, vocês sabem Ainda iniciou a doma realmente dele, né? Só coloquei os arreios nele aqui Só pra vocês verem, né? Que vocês me pediam sempre Que queria ver o castelo selado Pra ver como que ele ia ficar Tá aí Castelão aí, selado aí Tá pequeno ainda, né? Ele vai refazer muito ainda Mas É isso aí, né, Vaquerama? É isso aí Vou ficando por cá Vocês vão ficando por aí, ó Vou tá deixando ele selado aí Pra ele ir acostumando com os arreios, né? Pra ir acostumando com os arreios E é nóis Com dois anos e meio, mais ou menos Aí nós iniciamos a doma dele, né? Dois anos Dois anos e um pouquinho aí A gente iniciou a doma dele Pra valer mesmo Pros meninos montarem nele E os meninos estão doidos Pra montarem nele, né? É isso aí, né, Vaquerama? Vou ficando por cá Vocês vão ficando por aí Dando um like aí Deixando um comentário positivo Pra nós aí Que ajuda demais, beleza? Valeu, falou Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau